E hoje aqui em Brasília começou um Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa Idosa. O evento é voltado para os gestores estaduais que tratam do tema e ocorre até amanhã. O Brasil possui quase 25 milhões de idosos e um dos principais problemas é a violência doméstica contra essa população. O Fórum Nacional de Gestores Estaduais em Direitos da Pessoa Idosa debate temas como abandono, maus-tratos, abuso econômico e negligência contra idosos. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, entre janeiro de 2011 e março de 2014, foram registradas 77 mil denúncias de violações dos direitos humanos de pessoas idosas. Os participantes do Fórum discutem formas de criar ambientes mais adequados para os idosos sem separá-los da família. O maior número ainda é de filhos homens, os violadores. Então, é uma atenção que, quando nós chamamos para esse evento um público como defensores, delegados, promotores, conselheiros, gestores da política, porque nós pensamos e precisamos construir políticas que criem ambientes mais favoráveis à promoção de direitos. Obrigado. 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 Obrigado.